Fala galera do YouTube, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de moçada e agora vamos começar o nosso modo carreira com o time do FURA. No episódio anterior vocês viram que o FURA foi o time escolhido, então agora nós vamos começar a nossa carreira em busca da primeira divisão, talvez de um campeonato se a gente conseguir, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa carreira moçada. Eu não vou colocar nenhum tipo de ajuda, então vamos avançar. O time já está escolhido aqui, o FURA da Inglaterra da segunda divisão, ele tem um orçamento de 11 milhões, deve dar bastante, eu não sabia desse orçamento do FURA, tá moçada? Avançar, dificuldade lendária, vou jogar com 5 minutos, dólares mesmo, o estádio do FURA é esse aí, vamos fazer o download das atualizações mais recentes, isso, só isso mesmo, então vamos avançar mais uma vez. O nome, meu nome, já vou colocar aqui Igor, sobrenome, vou colocar o meu sobrenome mesmo, Yuri. Não, terno também não, vamos de agasalho, agasalho cinza, tom de pele castanho e regular. Mais uma vez vamos avançar. Convite torneio de pré-temporada, parabéns, Igor Yuri, o FURA recebeu um convite para disputar um torneio amistoso de pré-temporada. É uma grande oportunidade para conhecer todos os jogadores no seu elenco, experimentar táticas diferentes e preparar o time para a temporada. Também haverá um prêmio em dinheiro caso o desempenho do torneio seja bom. Sim, eu quero, porque eu tenho que conhecer o time do FURA para ver se a gente vai precisar de algumas contratações, ok? Nós temos aqui esse torneio que está mais fraco e que está dando uma premiação bacana. Nós temos esse aqui também que pelo jeito é um torneio mais difícil, pelo menos ali em termos de estrelinhas está mais difícil. Eu não sei, eu não vou ser muito olho grande dessa vez não. Vou pegar esse aqui, a Copa Continental Europeia, porque nós estamos ali no meio termo e a dificuldade está mais fácil, né? Está fácil. Vou pegar esse que a gente consegue mais um dinheirinho, talvez. Mas o principal motivo de entrar nesse torneio vai ser para conhecer o time do FURA. Então, moçada, eu não vou nem olhar aqui, por enquanto, questões de transferência. Eu vou esperar passar a primeira partida para ver se a gente vai precisar de alguns jogadores, tá? Copa Continental Europeia. Reconhecemos que você, a comissão técnica e os jogadores acabaram de passar por uma temporada bem exaustiva. Então agradecemos por você ter aceitado o convite para participar da Copa Continental Europeia. Neste ano, a competição vai ocorrer em Bélgica, ou na Bélgica. É uma grande oportunidade para você avaliar o elenco atual e experimentar escalações e táticas na preparação do time para a temporada. É a mesma coisa que já tinha lido antes, né? Objetivo na Copa Nacional. A diretoria reavaliou as nossas chances na Copa Nacional. Queremos ir longe e ficaríamos muito satisfeitos se você atingisse a meta de chegar ao 16 avos de final. 16 avos de final é bom, né? Então tá bom. Mais uma aqui, informações do mercado de transferência. O mercado de transferência está aberto, ok? Vamos dar uma olhada. Precisamos de um atacante. Disse o nosso olheiro ali, o auxiliar técnico. É o objetivo na liga. Vamos ver qual é o objetivo. A diretoria espera uma temporada de sucesso. Estamos ansiosos para ver se você tem capacidade de liderança e determinação suficiente para extrair o melhor dos jogadores. Nosso maior parâmetro para medir o seu desempenho será o resultado na liga. Nossa expectativa é lutar pelo acesso. Que bom que eu pensei que seria lutar pelo título. E o objetivo que eu quero também é ir para a primeira divisão e melhorar o time do Fulham, né? Trazer as glórias de volta ao time do Fulham. Mesmo que esse objetivo seja alcançado em alguma Copa, pode não ser o suficiente para cumprir nossa expectativa em caso de fracasso na liga. Ok, diretoria. Pode ficar tranquilo que o meu bem será total ao Fulham. Não vou nem aceitar propostas de seleção nessa primeira temporada. Eu acho. Mais uma. Aqui, novidades da Holanda. O cara trouxe mais alguns ali. Com relação a esse interesse sobre o jogo, podemos pensar em... Tá, mas vamos ver quanto que é o overall desse jogador ali, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, jogador brasileiro. Neto Berola. Temos o Alisson. Ele é volante. Vou pedir eu para olhar, que eu já falei para vocês. Eu acho que eu vou precisar de um volante. Então, pergunta sobre ele. Caju, lateral esquerdo, não. Vitinho, não. Vitor Ferraz, não. David Braz, não. Vem cá, Gabigol. Gabigol. Todos os fultubers que eu conheço estão pegando Gabigol. Vamos dar uma olhada nele para ver se vale a pena dele pegar, né? Temos aqui o Geovânio também. Geovânio é um bom jogador também. Ricardo Oliveira, não. Nem Milson. Seria ótimo pegar esse aqui, ó. Mas... Vou até pedir para observar, mas eu garanto que você tem chance de pegar esse camarada. Eu queria ver o Alexandre Papo. Aqui está o Alexandre Papo. Vou perguntar sobre. Vamos lá. Chegou em tecido, né, cara? O valor dos Alexandre Papo é 22 milhões. Só se eu conseguisse trazer ele como empréstimo, né? Tem o Centurion também. Vamos ver se o Centurion é um bom jogador. Aqui no time do Cruzeiro tem um também que eu quero dar uma olhada. Vamos pedir para observar o Alisson. E... Cadê você, Arascaeta? O Inga está jogando muita bola, mas eu quero você, Arascaeta. Vamos adiantar aqui a data e ver se chega para ele, né, não? Chegou aqui. Interesse em Alisson. Com relação ao seu interesse, é o Alisson do Santos. Podemos pensar na proposta de 3,5 milhões. Do Gabriel Gabigol, 12 milhões e 500. Não vou gastar esse dinheiro no jogador agora, não. Giovanni, 5 milhões. O Lucas Lima, 24. Sabia que ia ser muito caro. Alisson do Cruzeiro, 5 milhões. E o Arascaeta, o Cruzeiro, não pensa em negociar porque chegou agora. Mas a gente consegue trazer o Arascaeta assim, viu? Eu te garanto que a gente consegue. Vai ter que gastar uma grana a mais, mas consegue sim. Pronto, chegou aqui mais um. Interesse no Pato, 34 milhões. Pato sem chance. O Centúria também chegou a pouco tempo no São Paulo, né? Chegou o dia da partida, moçada. Eu esqueci de colocar os jogadores para treinar. Normal. Então vamos jogar essa partida e ver o que acontece. Tá aí o time do Furran. Vamos dar uma olhada aqui na escalação reserva. Tinha um jogador bacana com esse meio esquerdo. Eu vou colocar ele no lugar desse outro meio esquerdo. O goleiro reserva fraquíssimo. Sai para a entrada daquele ali. Não tem mais um perto de setembro aqui não. Tem um atacante. Será que a gente tem algum atacante aqui embaixo? Não, sem atacante. Mas você volta aqui então. Vou deixar assim só para a gente conhecer o time e ver como que funciona esse time do Furran, né? Então vamos para a partida. Vamos embora para a partida, moçada. Aí está. Aí está. A primeira partida nossa aqui no modo carreira com o time do Furran. Copa continental europeia. Quanto ao Standard Gliedt da Bélgica. É a Inglaterra contra a Bélgica, moçada. Vamos ver. A bola já estava sendo gramada. Vai sair o Furran. O juizão já deu aquela olhada. A pita. Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue ganhar esse jogo, né? Já falei. O objetivo desse campeonato não é ganhar. A gente conheceu o time do Furran para ver se a gente vai precisar contratar. Aonde nós vamos precisar contratar. Porque com certeza nós vamos precisar, né? Estou gostando dessa marcação. O juiz moçada já desce aqui. Iatara desce pela ponta esquerda. O jogador não tem velocidade para acompanhar. Bola lá dentro da área. A bola cai no pé do nosso jogador. Já sai jogando rapidinho. Com Demelê. Demelê para O'Hara. Cortou para dentro. Bola um pouco mais atrás. Eles vêm tocando a bola tranquilo. Normal. O jogo da máquina tentou. O chute a bola passa perto do goleirão aqui do Furran. Que é o Leus. Eles vêm tocando muito bem a bola aqui pela ponta esquerda. Tentaram o cruzamento. Vai na mão do Leus. Ele não quis escapar. Estão jogando rapidinho. Quem sabe agora. No contra-ataque. A bola vem trabalhando. Aqui pelo meio. Vamos ver se está. Vamos ver. Vai. É gol do time bélgico. Que bodeira da zaga. Olha lá. Todos mandando marcar. Ninguém chegou na marcação. Nossa zaga muito, fraca. Muito lenta. Vai ser complicado. Vai ser complicado. O time não sai na marcação de jeito nenhum, é muito, muito fechado Difícil entrar, os jogadores não conseguem arrumar um passe E essa formação 4-4-2 não é boa Trouxe a bola para o momento que se compara, ele gira, ninguém amarece e vai perder Não conseguiu recuperar, cruzamento lá dentro da área, liguei Bola com cava, né? Ele sentou o chute de fada, a área defendeu o goleirão Primeiro chute aqui no gol, o primeiro chute aos 36 minutos Chegou a marcação 2 em cima, sem eu mandar eles mandaram a marcação do Olha só a cabeçada aí, esse contigo Bola vai cair no pé do Dembélé, mas já vai acabar o primeiro tempo Termina, termina o primeiro tempo Eu vou mexer nessa formação, vou mexer agora no intervalo, eu não gosto de fazer isso não, mas Tá difícil, deixa eu mexer nessa formação aqui pra ver se a gente consegue melhorar alguma coisa Vou deixar desse jeito aqui, vou deixar desse jeito, vamos embora, vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho Porque tá difícil, tá difícil Solta a bola o time do Lied Agora eu sei, Lied Conseguiu um toque mais na frente, olha o chute Meu Deus do céu, já vi com um goleiro também, não vai ser muito, muito necessário um goleiro Porque ele não consegue tratar nenhuma bola Olha lá, bola na mão dele, ele conseguiu espalmar Quase colocou ela pra lá, olha isso Muito fechado o time Bola ainda com o time do Fulham Bola pra Kerner, ele espera sair do impedimento Tocou pra o Rara, o Rara tentou trazer na linha de fundo Perdeu o controle da bola, conseguiu cruzar Bola lá, imagina o Zagueirão e vai pra escanteio Mais um escanteio, a gente sabe agora começa a surgir uma pressãozinha do time do Fulham Bola lá pra dentro da área, tentou subir e não consegue Mas ainda soba pra o Rara Ele traz Que isso, o cara não consegue dominar a bola Fez o breque, passou pelo primeiro, trouxe pro meio Ninguém aparece, gente, tem que aparecer Bola no meio, Dembélé pra fora Dembélé de frente pro gol, conseguiu chutar pra fora Que chute horroroso do Dembélé Pra mim ali, era pra colocar pra dentro Era caixa Dembélé não conseguiu Tentou o toque aqui na ponta esquerda Conseguiu pra Dembélé de novo Ele chega chutando, chutou fraquinho A bola acaba com o Dembélé Tentou o chute Ninguém, os caras muito mal posicionados nesse time do Fulham Mas pelo menos já deu uma melhoradinha Tirando aquela formação 4-4-2 aqui Não vai sair mesmo Não vou jogar com 4-4-2 de jeito nenhum 4-4-2 não funcionou Olha o chute de fora da área Vai defender o goleiro O Rara de novo, no cruzamento Lá pra dentro da área Subiu o Dembélé E cabe a defender o goleirão Eles não querem nem descer mais Olha lá Não querem nem descer mais o time do Nietzsche Pra eles já tá bom o resultado de 1x0 Ele vem tocando a bola aqui atrás Sem se adiantar É agora O que o juiz tá dando? Eu não acredito que ele tá dando impedimento Se a bola tá comigo O juiz acabou de matar o meu contra-ataque O contra-ataque poderia sair o jogo Tava aberta a defesa Pela primeira vez no jogo A defesa do Nietzsche tava aberta E o juiz termina Termina o nosso primeiro jogo Começamos muito mal Começamos com a derrota Já deu pra conhecer o time Já deu pra perceber Que jogar no 4-4-2 não vai dar certo Então o que eu vou fazer agora É mudar essa formação Porque não dá Não dá, não dá, não dá Olha aqui Foram 6 chutes nossos Contra 5 deles 4 certo 2 contra 2 certos 46% de posse de bola da gente 54 pra eles Vamos pra segunda partida E eu quero ganhar Eu quero ganhar essa segunda partida É isso aí, moçada Tive que fazer algumas mexidas aqui No nosso time Precisou da formação E aqui tá a formação pra vocês Coloquei aqui O Garbac lateral esquerdo Coloquei o Vossa na lateral direita Nosso goleiro agora é o Lonergan E aqui na frente tem o Alexander A formação é 4-5-1 Vamos ver se isso dá certo, né? Já tá tudo mexidinho E vamos lá Vamos jogar a partida Se a gente ganha do Cagliari Se a gente quiser continuar Nesse campeão Aí está, aí está A Copa continua Tá lá na pé Cagliari contra Vamos pra cima deles Vamos jogar aqui tranquilo Eu já dei uma corrida ali Eu não queria jogar assim Nessa correria Porque senão eles passam Não pode A máquina que toca a bola muito bem E esse estoque da máquina Destrói a nossa defesa Olha lá Olha como tá mal posicionada a defesa Então não pode sair na correria Tem que sair bem tranquilo Bem posicionado Pra não tomar a bola nas costas Como que é isso? Jesus amado Primeiro chute Com perigo do time do Cagliari Como isso é possível? Vem trabalhando a bola O time do Cagliari Tentou o chute ali de fora da área Defendeu O Lohaner Colocando pra estante Vem já Aparece rápido Já colocou Pra Alexander Alexander Tocou no Pro Hara O Hara lá dentro Cruzamento terrível Tem que se adiantar Medindo a marcação dele Ele consegue tocar errado Mas toca errado também Porque ninguém se movimenta Tocou Dembélé Bola na frente Pra Mike Como é que ele já viu Entrando aqui O Alexander bateu A bola vai sobrando De cabeça E o gol É do parque É do parque É do carnes a oito Apareceu lá na frente Eu já travei ele aqui atrás Pra ele não descer E tá descendo do mesmo jeito Mas isso foi bom Chegou lá na frente Como homem surpresa A bola sobrando na cabeça dele Ele não desprezou Colocou pra dentro É um a zero É um a zero Pro time do Fulham Um para o time do Fulham Zero para o time do Cagliari É isso que nós precisamos Um a zero Já tá de bom tamanho Vai pedir Vim pra time Do time do Cagliari Então vamos Nos defender um pouquinho mais E tentar sair No campo Um a zero Pro nosso time Olha lá Já desmatou Já deu mole Tentou o chute de fora da área A bola passou perto Mas vai pra fora Esse jogador é bacana Esse sal ali Do Cagliari Parece ser um bom jogador Vou dar uma olhada nele Fez o giro Sai no mal Na marcação Gente do céu Cadê aqui o Parker Parker Vem pra sua posição Tentou o chute A zaga tá muito Muito apertadinha Eles jogam muito Colado um no outro Então as laterais Ficam super Super abertos Garbutt Garbutt só Fazendo merda Nesse jogo Espero que você melhore No segundo time Olha que a nossa defesa Aqui na formação Ela é bem aberta Bem espaçada E na hora do jogo Ela se junta toda Bem que esse tamanho Não tem ninguém Pra jogar no guardo raro Enquanto Nós vamos fazer Algumas contratações Daí a foto Vai chegando as contratações Já pedi pra fazer Algumas observações Estou esperando as respostas Vem tocando a bola Partiu pro meio Chuta daí menino Chuta daí O chute Muito bem Mas a bola sobra Na mão do goleirão Cagando Cagando Andando Dando outro Mole o Garbutt Olha como vem fazendo Aqui Meu Deus do céu Eu vou ter que tirar esse cara Eles tentam chutar a bola Batir na trave Vai pra fora Não consegue tomar Ninguém Tem a marcação Gente do céu Tem que ajudar na marcação Tentou a bola ali no meio Tirar a zaga de qualquer maneira Que perigo Que perigo Que perigo Que perigo Alexander fez o corte Tentou passar pelo primeiro Não deu Marcação triplíssima dele Ele toma a bola Cruzamento lá pra dentro Pra Dembele 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 Tomar a bola Ficar com a bola Perder a bola E ficar com a bola É toda hora Só dar o time da máquina Tem todo esse Goleiro O que você tá fazendo Adiantado Nossa O atacante vai sair Não tá aguentando Fazer nada Tá morto A gente só tem o Smith O Dembele Também tá muito Adançado Mas eu vou esperar Mais um pouco Porque o Parker Também tá morto Já sai jogando aqui Pela ponta direita Bola certinho No pé do Carmen Ele já trouxe a bola Pra Dembele Dembele Que que você arrumou Agora Dembele Olha a cagada Que você fez Tenta atirar Mete o pé nela E esse é bicudo Pra frente Agora que tá acabando Consegue E o que E o que E o que E o que Quem o Juiz tá dando O Juizão tá dando falta O Juizão tá dando falta Pro nosso time Quem vai aparecer aqui Pra receber essa bola Olha Pode terminar Juiz E termina Depois de um toque Errado aqui Agora eu mando o cara Tocar do lado Ele toca pra frente Impressionante isso O Fulham consegue A sua primeira vitória Que alívio Que alívio Que alívio Nós jogamos um pouquinho Melhor Mas já vimos Que tá feia a situação Não vou poder esperar Chegar nem aqui As observações Dos nossos olheiros O Re Complicou Pro nosso lado O time é muito fraco Muito fraco Tá aí Parker comemorando demais O homem do gol 10 chutes do Cagliari 4 do Fulham 7 chutes Certos do Cagliari 2 do Fulham 54% de pós-bola Pra eles 46 Pra gente Avaliação O homem do jogo Foi o Lonegan Catou muito mesmo Mereceu Vamos avançar Tá lá Cagliari 3 pontos Fulham 3 pontos Deve ser o saldo de gol Deixa eu dar uma olhada É isso mesmo É o saldo de gol Não Eles fizeram mais gols Talvez Nós temos que ganhar De qualquer jeito Moçada nós temos que ganhar Nós temos que ganhar Só a vitória interessa Então é isso moçada Eu vou terminar esse episódio por aqui No próximo episódio Começa as contratações Já temos observado aqui No nosso time do Fulham Vão precisar muito de De contratação Gente Nós precisamos de 4 jogadores Nessas 4 posições Se a gente conseguir contratar mais Que é isso Tá muito bom Então É isso aí Se vocês gostaram Deixa o joinha Se inscreva no canal Deixa os comentários aí Segue a gente nas redes sociais Estão todas na descrição Beleza Até a próxima E até a próxima GAMERAS Y'all ready for this?